Pessoal trazendo pra vocês um vídeo de Roblox Depois de mil anos, eu consegui jogar Roblox mais uma vez E o meu celular é muito ruim, mas eu achei um jutsu perfeito para abaixar os jogos Que é um nome bem conhecido, chamado Apetoide E vamos ver se eu acho uma pessoa pra matar, ou ela me mata E nós estamos na época onde todo mundo está em crise, chamado Coronavírus E todo mundo tá em casa, assistindo TV e jogando no celular Que vem por forte, quer me mata Uxi Tá Tá, eu vou ficar parado um pouquinho, só pra aumentar Não posso ficar nem parado mais Só pra aumentar o negócio Tem que ficar feio Tá Vamos continuar Agora vou ficar com a vermelha Eu vou ficar com a vermelha Eu vou ficar com a vermelha Ah não, cara chato Como é que ele é? Como é que ele é? Que porcaria veste de um gato com um chapéu de estrada Como eu consegui morrer tão facilmente pra um lugarzinho de nada? Como é que ele é? Vou esperar alguém vir aqui Aí eu... Nossa apareceu outra Alguém está ficando as mortes É... minha terra Por que ele pode aparecer aqui? Nossa ele apareceu aqui de novo E ele morreu ele morreu nem sei se ele morreu não só quero ver se ele vai aparecer aqui aqui, canflado aquele cara vingança o que é o cara que me mata com os negócios com isso daqui ele não está aqui é uma coisa boa eu quero tentar matar ele vamos ver se ele está aqui não estou vendo não e aquele cara está aqui então vou tentar matar ele sapinho pronto vai eu quero que ele não faça o mesmo lugar do que ele será que ele vai vir? vou contar até 10 porque ele não aparece eu saio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ele não vem nossa, olha ele aqui que coisa dele papagaio papagaio como é que se faz isso o pessoal que joga Roblox e joga esse jogo me ensina faz tempo que eu não jogo é só usar isso aqui fazer isso e eu não eu não viro uma madeira que é por aí só sei que eu vou matar esse cara oxe deveria ter matado ele tirei uma partida como assim? não, vou usar essa porque pelo amor de Deus pelo amor de Deus não sei dessa não sei muito bom essa arma é melhor mesmo muito bom matei dois recordei quebrado o meu recorde eu só mato um mas hoje eu hoje uma vez tá se eu morrer mais uma vez ou umas duas se eu morrer mais três vezes eu acabo o vídeo só mais três cadê ele? eu tô esperando aqui os caravinhos pra meter os golpes nele não é não sei vamos nessa tá vamos ver ele tá ali eu vou tentar pegar aquele cara estilo ninja cadê ele? ele subiu aqui? ah ele subiu parece que será que ele tá aqui embaixo? deixa um cara ele tá com arma verde eu achei um cara vamos ver coberar um pouco a nossa vida enquanto isso a gente joga cadê ele? oi seu aleatório aaaah vem pra parte meu vem pra parte que eu sou pro nesse estilo vem medroso medrosinho cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? Eu ia fugir Agora eu vou mais uma vez pra acabar o vídeo Aqui tá suave Tá, vamos Vem alguém Alguém morre Essa pessoa vai sair Tá, vamos no estilo Assim Vamos subir Alguém na árvore Parece que isso daqui é mais forte, esse negócio que lança E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Valeu, fui, tchau E por favor se inscrevam Eu empurro E deixem like Se vocês deixarem muito like Eu vou jogar esse jogo Por favor, deixa um like Por favor, e-mail E aí E aí E aí E aí E aí